Prisão mental, psicopatia, relacionamento abusivo, masoquismo, empoderamento feminino. Confira isso e muito mais na análise da música de hoje. Fala, galera! Meu nome é Vinícius e esse é o Mandando a Letra, canal para quem gosta de música com conteúdo. Aqui a gente analisa músicas, suas letras e significados. E a música de hoje é... Sweet Sacrifice, ou Doce Sacrificio, da banda Evanescence. Essa é a primeira música da lista de músicas do álbum The Open Door, ou A Porta Aberta, lançado em 2006, segundo álbum da banda. E por acaso, essa primeira música da lista foi a última música a ser gravada para esse álbum. A Emily disse em entrevista que a música Sweet Sacrifice foi a que demorou mais tempo para ser escrita. Ela e o Terry Balsamo, guitarrista da banda, que também compôs a música com ela, começaram a trabalhar nela em 2005. Aí eles empacaram na música e deixaram ela de lado. Mas depois de alguns meses, eles fizeram a música pegar no tranco. E a Emily disse que essa se tornou uma das músicas favoritas do álbum para eles. Prova disso é que a gravadora Wind Up Records não queria que ela fosse um dos singles do álbum. Eles queriam que o terceiro single do álbum, junto a Call Me When I Sober e Lithium, fosse All That I'm Living For. Só que a banda pressionou e os fãs ajudaram nessa pressão. E aí a gravadora concordou em lançar em 2007 Sweet Sacrifice no lugar de All That I'm Living For. O que se revelaria uma sábia decisão, já que em 2008 essa música foi indicada no 50º Grammy Awards na categoria de Melhor Performance de Hard Rock. Só que quem levou esse ano foram os Foo Fighters, com a música The Pretender. Bom, Sweet Sacrifice não levou o prêmio dessa vez, mas o fato de ela ter sido indicada já é um bom indicativo de que a música é boa, né? E o clipe da música, na minha opinião, também passa nesse teste de qualidade. Porque o tema dessa música é basicamente o mesmo de várias outras da Senhora Emily. Tema com o qual os fãs do primeiro álbum, Fallen, já tinham familiaridade. O seu relacionamento amoroso barra doloroso com um antigo guitarrista da banda, o Ben Moody. E o clipe adiciona uma boa pitada de sal na ferida desse relacionamento da Amy. Porque esse clipe foi baseado no filme The Cell, ou A Cela, de 2000. Que, por sua vez, é um filme de suspense psicológico, onde um homem abusa física e psicologicamente de mulheres. Se você não é fã de Evanescence, eu recomendo esse filme. E se você é fã, eu arrisco dizer que esse é um filme obrigatório pra você. Se você não viu ainda, esse filme com certeza vai expandir sua mente em relação à interpretação da música Sweet Sacrifice. E de quebra de todas as outras músicas que a Amy fez sobre esse relacionamento abusivo com The Moody, como Going Under e Bring Me To Life. Podemos fazer uma referência até a música Lithium nesse filme. Bom, vamos entender melhor então essas referências e a música de hoje? Vem comigo então, agora, pra análise da música Sweet Sacrifice Em uma das primeiras cenas do clipe, a gente já vê aquela referência ao filme A Cela. Uma imagem de tomografia computadorizada de um cérebro. Se você não viu o filme, veja e entenderá. Sério, eu recomendo, o filme é bom. E então ela canta É verdade, somos todos um pouco insanos. Esse começo é bem genérico, né? Porque de fato, todos temos um pouco de insanidade dentro de nós. E essa fala tem tudo a ver com o filme A Cela. Assim como a roupa vermelha da Amy e a posição dela deitada. E então ela canta Mas está tão claro, agora que estou desacorrentada. Aqui sim, a fala dela já deixa de ser genérica e vai direto ao ponto. E o ponto é que ela se sentia acorrentada no relacionamento com o Ben Moody. Pela imagem que ela passa desse relacionamento, tudo indica que o Ben Moody era um cara bem machista e controlador. Que tentava manter ela acorrentada, controlada, manipulada. O que também tem tudo a ver com o filme A Cela. Mas não a dona Emily, não. Estamos falando aqui de uma mulher empoderada e guerreira. Que conseguiu se livrar de um relacionamento abusivo. Um exemplo para todas as mulheres. E aí ela canta Medo está apenas em nossas mentes, tomando o controle o tempo todo. E enquanto ela canta essa parte, ela já começa a se levantar no clipe. Ou seja, ela quer dizer que não devemos deixar o medo tomar o controle e nos manter na inércia. Prisioneiras, prisioneiros. Devemos entender que o medo está apenas nas nossas mentes. E somos nós que controlamos nossas mentes. Então somos capazes de vencer qualquer medo. Mas uma sincronicidade perfeita com o filme A Cela. Então ela canta quase a mesma coisa, só adicionando a conjunção adversativa mais em Mas está tomando o controle o tempo todo. Um detalhe no clipe que vale a pena comentar é que atrás dos integrantes da banda são projetadas imagens deles mesmos. Isso foi feito para transmitir a ideia de duas realidades. Entre uma mente consciente e outra inconsciente. E também a ideia de que eles estão todos presos dentro de suas próprias mentes. No final do clipe, a gente vai ver ele se libertando. Justamente sobre o que a Amy está falando aqui. E justamente sobre o que fala o filme A Cela. E em seguida a gente vê a Amy entrando em um túnel que representa um labirinto na sua mente. E aí ela canta Sua pobre coisa doce e inocente Seque seus olhos e testemunhe Tudo indica que aqui seria a Amy falando diretamente para o Ben Murray. E o que ela quer dizer com essas palavras? Provavelmente ela está sendo sarcástica aqui quando chama ele de pobre coisa doce e inocente. Porque na visão dela, ele é o oposto disso. Apesar de, obviamente, ela já o ter enxergado assim como uma pessoa doce e inocente. E quando ela diz para ele secar os olhos e testemunhar é como se ela dissesse Pare de fingimento e fale a verdade. Provavelmente aqui ela esteja se referindo ao término deles ou a alguma discussão que levou ele a chorar. E ela quer que ele admita que ele foi responsável por tudo de ruim que aconteceu. E então ela continua Esse verso dá a entender que o doce e sacrifício que deu nome à música é o Ben Murray. Mas eu acredito que o doce e sacrifício é a própria Amy Lee. Já que mais à frente na música ela canta que ela é o sacrifício dele. E o que ela quer dizer com isso? Eu entendo que ela quer dizer que ela teve que se sacrificar pelo relacionamento amoroso deles. Como se ela tivesse abdicado da própria vida para não deixar esse relacionamento amoroso morrer. E por isso doce e sacrifício porque foi um sacrifício de amor que ela fez de forma inconsciente enquanto era manipulada por ele. Que só assistiu a esse sacrifício como se ele fosse um deus e ela uma oferenda a esse deus. E então ela canta Um dia eu vou esquecer o seu nome. Ou seja, ela quer dizer aqui que nesse momento ela ainda sofre por esse relacionamento mas tem consciência de que foi algo ruim para ela e que no futuro ele vai ser tão insignificante para ela que ela não vai nem lembrar o nome dele mais. E ela continua Aqui ela parece dizer que um dia ele vai olhar honestamente para o relacionamento deles e admitir para si mesmo que fez muito mal a ela. E vai sofrer pensando em tudo que fez ela sofrer isso quando ela já nem lembrar mais o nome dele e já não estiver mais sofrendo por ele. E ela falar em afogar aqui deve ser, obviamente, uma referência à música Going Under da qual o Ben Moody foi não seu muso inspirador mas seu carrasco inspirador. Então ela canta de novo aquela parte sobre o medo estar apenas nas mentes e continua com Sua pobre coisa doce e inocente Seque seus olhos e testemunha E oh, você ama me odiar Não é mesmo, querido? Ou docinho Eu sou seu sacrifício Aqui é aquela parte que eu disse que identifica o doce sacrifício como sendo a própria Emily Então, na sequência uma segunda voz canta em sussurro Eu sonho em escuridão Eu durmo para morrer Apague o silêncio Apague a minha vida Esse sussurro é pesado Parece uma pessoa muito deprimida e até suicida Mas a verdade é que isso representa como a Emily se sentia no relacionamento Tendo sonhos ruins querendo dormir e não acordar mais para a realidade que era pior do que a escuridão dos seus sonhos E apagar o silêncio e a sua vida na verdade pode ter uma condotação positiva Como a gente viu que ela está falando sobre algo que já passou que ela já superou Acredito que aqui ela quer dizer que apagar ou quebrar o silêncio ter saído daquele relacionamento ruim fez também ela apagar aquela vida ruim E agora que aquilo foi apagado ela está pronta para reescrever a sua história Bonito, né? Será que consegui magicamente transformar aquelas palavras pesadas e deprimidas em algo leve e otimista? E então ela continua o seu monólogo com ele Você imagina ou faz ideia de por que você odeia E a voz sussurrada canta Nossas cinzas em chamas escurecem o dia E aqui ela simplesmente questiona por que ele age desse jeito E diz que a lembrança desse relacionamento já acabado mas que ainda arde em chamas por dentro traz tristeza para ela escurece seu dia E ela continua perguntando Você ainda é muito fraco para sobreviver aos seus erros? E o sussurro diz Um mundo de inexistência ou inutilidade e inconsciência me leve para longe Aqui ela reforça aquela ideia de que ele não admite os seus erros porque é muito fraco para isso E diz que o mundo dele é vazio inútil inconsciente E ela quer ser levada para longe disso O detalhe aqui é que a expressão blow away significa mover algo para outro lugar Por isso traduzir para me leve para longe Pode ser também voar para longe E essa expressão também pode significar surpreender derrotar completamente ou até matar Então podemos esticar a interpretação desse texto para esses outros significados E depois daqui ela repete aquele trecho já cantado dizendo que ela é o sacrifício dele E o clipe termina com a banda rompendo essa película que representa aquela prisão mental Ou seja agora eles estão livres e conscientes E você está livre e consciente? Espero que tenha gostado da doce análise de hoje E você Emily o que achou desse doce vídeo? Então podemos parar por aqui Dona Amy? É isso aí galera Esse foi o vídeo de hoje Gostou? Então não esquece de se inscrever deixar o like compartilhar e ativar o sininho para não perder nada E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.